E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. E eu já tinha comentado com vocês sobre a importância pro PT de conseguir juntar a sua base no Congresso Nacional, o PSD, partido do Gilberto Kassab. O PSD tem 11 senadores eleitos e 42 deputados federais. Ter o PSD ao lado é o primeiro passo pro Lula ter o mínimo de governabilidade. O mínimo é o básico. E isso faz com que o poder de barganha do PSD e do seu dono, Kassab, seja gigantesco. Kassab foi uma figura muito conhecida em São Paulo por ter sido prefeito e depois tomou protagonismo na política nacional como um dos mais astutos negociadores de bastidor. Eu fiz um vídeo em abril desse ano falando sobre ele, né? entrando um pouco na seara biográfica, digamos assim, chamado O Peso de Kassab nas Eleições. Publiquei esse vídeo em abril. Ele é o cara que lá por trás é muito importante, mesmo que publicamente não seja tão conhecido assim, não seja um líder popular muito considerável. Bom, na verdade não é nada líder popular. A questão é a seguinte, gente. O Kassab deu uma entrevista pra Folha de São Paulo e entregou, na hora, bem do jeito dele, quais são as condições pro PSD apoiar o PT. É evidente, cada uma delas pode ir num grau diferente. Primeira coisa, apoio aos governos locais do PSD. O PSD e ele, Kassab, lideraram a campanha do Tarcísio de Freitas pro governo de São Paulo. O Tarcísio é do Republicanos, mas foi o Kassab que tinha a mão atrás em tudo. O PT não vai poder ter má vontade com o governo do Tarcísio. Ele deixou isso claro. Governo do Paraná, do Ratinho Júnior, oposição, apoiador do Bolsonaro. Segura a barra aí. Prefeituras de capitais, Rio de Janeiro, por exemplo, com Eduardo Paes. Bom, o Paes já declarou apoio ao Lula e foi um dos maiores defensores dentro do PSD pra que se juntasse ao Lula. O Lula e o Eduardo Paes sempre tiveram uma relação ótima. O PT vai precisar ajudar o Paes na prefeitura do Rio. Governo eleito em Sergipe que assume em Janeiro? Fábio, a mesma coisa. E aí, gente? Esses apoios locais são interessantes porque o Kassab, ele deu um peso a eles muito superior até do que eu imaginaria. Porque além deles, além do PT ter isso em mente na hora de distribuir verba, de ter trato com o governador ou não ter, com o prefeito ou não ter, em que medida ter, você tem também uma outra condição, que é o apoio à reeleição do Rodrigo Pacheco como presidente do Senado, que é do PSD de Minas Gerais. Isso, em particular, já estava um pouco encaminhado. O PT é conveniente, o Rodrigo Pacheco é visto como uma pessoa boa pro PT como presidente da casa. Ele, inclusive, teve uma participação mais bastidor, mas até pública, pra conseguir ali tentar ajudar o Lula a não perder em Minas ao longo do segundo turno. A gente não sabe até que ponto isso pode não ter dado tão certo, visto que o Zema, pra minha surpresa, conseguiu puxar bastante o desempenho do Bolsonaro. Então, o apoio ao presidente do Senado já é uma baita coisa. Mas, no caso, como já estava meio garantido, entra aí o peso dos apoios locais. E mais, o mais óbvio, cargos. O Kassab citou isso de uma forma muito fofa e meiga. Ele falou o seguinte, reciprocidade de compartilhamento de condução de políticas públicas para que o partido se sinta governando. Ou seja, querem cargos. Quantos cargos? Em que ministérios? Isso ainda não está muito claro. Segundo o Kassab, em nenhuma hipótese serão colocados ali figuras políticas do PSD que não tenham mais alto padrão de eficiência moral. É que cada um entende eficiência moral de uma forma diferente. Então, gente, basicamente, esses são os três pilares que o Kassab elencou. É um preço alto. É um preço alto. Poderia ser, pra um partido que tem essa bancada, numa negociação com um governo que acabou de se eleger, podia ser o preço apenas de apoiar seu nome pra presidente de uma casa. Só que o Lula chega coado. Chega coado. Chega com uma base muito pequena no Congresso, com uma base pouco disposta a negociar do outro lado, com um preço muito alto que a passou a ter ao longo do governo Bolsonaro, e com uma população rachada. E isso acaba mudando todo o teor. O Kassab, como bom leitor de cenário, percebe isso e coloca condições sérias. Só que o PSD, gente, o PSD é um desses partidos. O Lula precisa do União Brasil. Eu vou fazer um vídeo sobre a União Brasil e a liderança ali do Luciano Bivar. O Lula precisa do PDT. Tem que enfrentar Ciro Gomes. O Lula quer até o PSDB e o Cidadania. Pouca cadeira, uma batalha grande pra conquistar. Até pelo espectro ideológico. O PSDB se alocou ao lado do bolsonarismo, em grande medida. O Lula precisa de, pelo menos, uma parte do Centrão. A missão é muito, muito complicada. E uma dúvida foi retirada pelo Kassab. Aliás, numa entrevista, né, essa da Folha, que foi conduzida muito bem, muito bem, pelo Igor Gelo, né, perguntou pra ele se o Kassab aceitaria ser ministro. Tava esse bafafade que ele queria ser ministro. Ele foi categórico. Não, porque não apoiei Lula nas eleições. Então, se o PSDB tiver indicação de ministro, e provavelmente vai ser uma coisa lá, ciência e tecnologia, Ministério das Cidades, que tem, das cidades, ali um orçamento que deve ser razoável, e uma capacidade, ali, de capilaridade com prefeituras que fazem diferença pra um partido PSDB que tá se criando como uma força de eleição em eleições municipais e também de governos estaduais, isso tudo torna o Ministério muito atraente. Mas sem o Gilberto Kassab, com outro nome à frente. Qualquer momento eu tô de volta. Lembra que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o TV Coyote Play, tvcoyoteplay.com. Um grande abraço e até a próxima.